Israel matou três importantes comandantes do Hamas em um ataque aéreo na faixa de Gaza nesta quinta-feira. Esse é o mais claro sinal da intenção israelense de eliminar a liderança militar do grupo após a tentativa fracassada de matar o principal chefe do braço armado dos militantes nesta semana. O Hamas, que controla Gaza, identificou os homens como Mohammed Abu Shamala, Haed Al-Watar e Mohammed Barun. O braço armado do grupo confirmou que os comandantes foram mortos no bombardeio a uma casa na cidade de Rafah. O bombardeio matou ainda cinco civis e deixou pelo menos 40 pessoas feridas. Em comunicado publicado na internet, o grupo extremista prometeu vingança e afirmou que os assassinatos aumentam sua determinação. Essas são as baixas mais importantes de líderes do Hamas desde o início da ofensiva militar de Israel em Gaza, em 8 de julho. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, elogiou os serviços de emergência e disse em comunicado que os extremistas planejaram ataques mortais contra civis israelenses. O chefe de governo disse que a ofensiva contra o território prosseguirá até que Israel alcance seus objetivos de segurança. Após seis semanas de conflito em que mais de 2 mil palestinos foram mortos, na maioria civis, os ataques de Israel parecem ter foco no braço armado do Hamas. No começo da semana, a Força Aérea de Israel bombardeou uma casa no norte de Gaza, na tentativa de matar Mohamed Dave, principal comandante militar do grupo. A mulher e o filho de sete meses de Dave morreram. Após os ataques aéreos desta quinta-feira, centenas de palestinos se reuniram no sul de Gaza, pedindo por revanche. Ainda não, 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 não Obrigado.